Amigos El Sombra E como é que tá o Jeep agora? Agora tá bom Tá bom? Tá bom, tá andando né? Mas ele foi até ali ruim? Fui Aí ele me viu e ficou faceiro Ele quer que tu faça pra ele né? É ali era só... E aí? E aí Sol Fiz certo aí? Onde está? Nós temos aonde aqui? Palmares do Sul Maior encontro de peiros do Brasil 25 de maio 4h30 Saindo rumo a Palmares do Sul Saindo rumo a Palmares do Sul Saindo rumo a Palmares do Sul quiet Música 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 Fosse aí, me dá carona? Bora, vamos Só de tudo dirigir Vamos, vamos Música 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 Ô papai esse é teu? Olha, consegui fazer esta compra Foi muito dificil sim, mas consegui Vendeu a casa tudo? É ta carregado Ela, dava gira, sabe? Como é que faz? Música Eita tudo certo ai? Tudo certo, sob controle esperando o pessoal chegar ai Sim, tá maior do que a expectativa, mas estamos todos esperando o pessoal estruturado, esperando o pessoal, e o terreno vai estar bom andar. Vai querer que eu te puxe, não? Oi? Vai querer que eu te puxe? Não. E aí? Comentinha as meninas? Não, não vou filmar mais. Acabou? Me vê a buzina, tá? Então tá, filma nós, né? E os de chapéu aí, cara? Traqueda é macho, velhozinho, ó. E aí, Ti, como é que tá aí? Tudo certo? Temos aí, vai para o Tuponores, né? Preparadinho aqui? Preparadinho, só no detalhe. Beleza, então tá bom, boa trilha aí. Mais agulha aí. Sombra presente. E Autoclass também. Mas foi Autoclass? Autoclass, repara os automotivos. Pensei que ele tá me devendo, sabe? Paga hoje? Paga, quem paga? Fala Sombra! Tu paga hoje, aí? Leva uma foto, pera um pouquinho. Olha aí! O cara vem com pneu 32 para a trilha de troller. Vê se pode aí, ó. Olha aí! Mas Agulizinho tá pagando os DVD aí, é? É, comprando os DVDzinhos aí. De sombra. Tá pagado turbão, Guilherme? Vou pagar direto, depois. O cara não gastar agora. Exatamente. Se não, já sai daqui gastando, né, cara? Aqui, ó. É esse feio aqui? É esse feio aí. Como é que tá a trilha aqui? Maravilhosa. Já tolou alguma vez? Já tolei uma só. Maravilhosa. Tu vem lá do São Luiz Gonzaga tombar aqui, né? Todo mundo olhou e deu risada ou não? É. Aqui é um buraco, não. Filma aqui. Não! Olha só, mano. E olha, tem uma mão ali. Meu Deus do céu, e vai pegar? Tem uma mão ali, cara. E olha, tem uma mão ali. E olha, tem uma mão ali. E olha, tem uma mão ali. E olha, tem uma mão ali.